E aí galera do Psicologia Nova, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros, estamos direto no nosso estúdio de Brasília para realizarmos uma grande entrevista com o Pedro que passou no TRE do Rio de Janeiro. Pedro é nosso aluno já desde 2016, se não me falha a memória, e nos presenteou com essa grata surpresa. Pedro, seja muito bem-vindo, parabéns pelo seu resultado, e eu vou fazer logo todas as perguntas, fique bem à vontade, não vamos fazer edição, então pode falar aí sem papas na língua, tranquilo, fica bem à vontade. Nós temos algumas dúvidas aqui importantes com relação à sua preparação, foi um concurso difícil, um concurso que necessitou aí de um estudo mais especializado, nós já havíamos conversado um pouco sobre isso antes, que necessitou aí um entendimento de algumas referências da banca, mas principalmente de uma base muito sólida que você construiu aqui conosco no Psicologia Nova também. E eu quero que você fale sobre isso também daqui a pouquinho. Pedro, pontos importantes. Fale no estudo. Como é que foi o apoio da família diante dessa sua jornada? Passou o Dom Pedro II? Passou agora nesse grande concurso? Quando você recebeu, segunda pergunta, quando você recebeu essa notícia do primeiro lugar, como é que você estava, como é que você comemorou? Valeu a pena ter estudado tanto? Aconteceu aquilo que a gente fala de ressignificar o investimento, o passado que você teve de esforço, de abrir mão de final de semana, aquelas crises emocionais que todo concurseiro tem, ressignificou ou continua a mesma coisa? Tipo, caraca, eu não consigo olhar para nenhuma matéria mais hoje em dia, apesar de ter passado. E mais alguns pontos importantes. Pedro, e agora? Terminou a carreira de concurseiro, virá ser professor aqui do Psicologia Nova, já fiz esse convite antes, para terminar. Ponto importante também, me fala, qual foi a sua estratégia para passar nesse concurso? Fala um pouquinho da sua história anterior, dos concursos que você não passou, se é que aconteceu isso, e fala desse concurso em especial, como é que você fez para se preparar, como é que você fez para entender aí a psicologia da banca. Pedro, a palavra é sua, é com muita alegria, eu sei que Pedro vai dar continuidade a essa alegria, que eu me despeço aqui, por vir ficar bastante objetivo, e como prometi, sem edição. A palavra é tua, meu querido. Salve, salve, Alisson, alunos de Psicologia Nova, concurseiros, simpatizantes. Como o Alisson me apresentou, meu nome é Pedro, eu sou psicólogo e estou aqui para falar da minha aprovação recente no Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Rio de Janeiro. O Alisson fez aí um monte de perguntas, Alisson. Como eu sou inclinado para a psicanálise, eu vou responder fazendo quase uma associação livre aí. Então, vai fugir um pouco da ordem e vou contando como é que foi essa história. Bom, já faz um bom tempo que eu faço concurso, desde 2013, se não me falha a memória, foi quando eu comecei. E quando eu comecei, eu fazia concursos para prefeituras. Então, eram concursos um pouco menos concorridos, com salários não tão atrativos assim. Mas eu tinha muita vontade de trabalhar em CAPES. Então, foi por isso que eu comecei a fazer concursos para as prefeituras. Em geral, esses concursos são organizados por bancas sem muita tradição, com questões, com nível de dificuldade não é grande. A matéria é abordada de uma maneira superficial, mas você precisa saber algumas palavras-chave. E aí fiz alguns desses concursos, não sei quantos, até que consegui ter sucesso em um. E comecei a trabalhar como psicólogo em uma prefeitura aqui da região metropolitana do Rio, na Baixada Fluminense. E aí trabalhei lá durante algum tempo. Nesse período também fiz processo seletivo para uma outra prefeitura. E durante dois anos conciliei o trabalho em dois lugares. Em 2014, abriu o concurso para o Tribunal de Justiça. E aí foi o primeiro concurso grande, mais robusto, mais desafiador e concorrido que eu fiz. Foi em 2014 e foi quando eu comecei a fazer aula com psicologia nova, com o professor Alisson. A história, então, é um pouco mais longa do que ele mesmo se lembra. Não foi em 2016, foi em 2014 o primeiro curso que eu fiz com ele. A banca era FGV, o concurso foi difícil e eu tive a alegria, foi para mim uma surpresa. Eu fiquei em terceiro lugar na minha região, mas era uma vaga só. Então eu não... Na verdade foram nomeados dois psicólogos. Logo na primeira chamada foram convocados dois psicólogos da minha região e nomeados. Então eu seria o próximo. Fiquei naquela expectativa durante um bom tempo, mas acabou não acontecendo. O estado do Rio faliu, como todo mundo sabe, então não houve mais convocações para o TJ e para o estado de uma maneira geral. Também a coisa do cenário não ficou muito bacana para quem gosta de concurso. Então em 2014 fiz esse concurso e aí dei uma parada, até porque, como eu falei, estava trabalhando em dois lugares. Nesse meio tempo casei e fui me adaptar à rotina de uma casa nova. E aí fiquei um tempo sem fazer concurso. No final de 2016 estava acabando o meu contrato com uma dessas prefeituras que eu tinha feito um processo seletivo, eu não era servidor. E coincidentemente abriu o concurso do TRF2, no final regional federal da segunda região, que é a Branche, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí novamente eu estudei com as aulas do Psicologia Nova e agora dando um gás um pouco maior, porque já estava no horizonte ali o término do meu contrato, então tive uma necessidade importante. E aí estudei em dezembro de 2016, janeiro, fevereiro de 2017, a prova foi em março de 2017, do TRF, que foi organizado pela Consulplan, a mesma banca que agora, no final de 2017, fez o concurso do TRF. E aí no concurso do TRF, que foi em março de 2017, eu fiquei em quarto lugar, mas era só cadastro de reserva, não havia previsão de convocação, então eu não me dei por satisfeito. Fiquei muito feliz com o resultado, que para mim também foi surpreendente, porque foi uma prova esquisita, uma prova diferente do habitual, uma maneira muito estranha de cobrar os conteúdos, mas fiquei feliz com o resultado. Quando eu fiz o TRF, eu tinha uma meta de acertar 80% das questões, porque eu achava que se eu atingesse essa meta, independente dos concorrentes, eu teria conquistado um bom resultado. E funcionou, eu atingi essa meta, mas outras pessoas atingiram uma pontuação maior do que essa. Eu entrei com um recurso de quatro ou cinco questões para aquela prova, discordando do gabarito que a banca deu, porque pelas referências que eu conhecia, da Algalarron, do DSM-5, que são referências tradicionais para quem é do campo da psicologia, algumas respostas não faziam sentido. E aí eu entrei com recursos, usando essas referências, e aí na resposta aos recursos, a banca indicava de onde ela tinha tirado aquela questão. Então isso foi muito útil para mim, porque quando eu fui fazer o TRE, a banca era com o Suflam, então eu tinha uma ideia dos livros que a Consulam usava. Achei que seria provável, fiz uma aposta de que seria provável de que se usaram na prova do início do ano, na prova do final do ano também poderiam recorrer aos mesmos livros. E aí comprei, acho que dois livros, daqueles que eles tinham citado na resposta do curso, e foram bastante úteis. Mas entre o TRF, que foi em março de 2017, e o TRE, que foi em novembro, eu fiz também a prova do Colégio Pedro II. E aí, na prova do Colégio Pedro II, eu não estudei pelo material do Psicologia Nova. Na verdade, eu nem lembro se o Alisson lançou o curso para esse concurso. E aí, como ele deu ênfase para eu dizer que o Psicologia Nova também fez parte, porque ele sabe que eu também fiz outros cursos. Aliás, fiz outro curso, que foi o Estudo Dirigido Psíquico. Então, para o concurso do TRE II, que aconteceu em setembro, eu estudei pelo Estudo Dirigido. Eu tinha uma base boa pelas aulas do Alisson, e o Estudo Dirigido foi fundamental porque aparou algumas arestas que eu tinha. Lapidou ali alguns pontos fracos que eu tinha. Eu melhorei muito o entendimento e o desempenho nas matérias não específicas. Então, português, legislação, informática, raciocínio lógico. As aulas do Estudo Dirigido me alavancaram muito. E em alguns pontos de Psicologia também deu uma lapidada. Foi ali que eu consegui entender melhor. Então, Alisson e Estudo Dirigido me deram esse empurrão aí para alcançar um resultado legal nos concursos. Então, eu passei no Colégio Pedro II. Isso foi em setembro a prova. E como eu não passei dentro das vagas e eu já tive essa experiência no Tribunal de Justiça, eu nem contei que fosse ser chamado. Mas, para minha surpresa, eu fiz a prova em setembro. Em novembro, eu fui convocado para assumir essa vaga no Colégio Pedro II, que é onde eu trabalho hoje. É um colégio fantástico e tem, para mim, um significado especial porque eu não fui aluno do Pedro II, mas eu fui aluno do Cefete, que compõe, junto com o Pedro II e outros institutos, a Rede Federal de Educação Básica. Então, tem esse significado porque eu também fui aluno dessa rede. Não do Pedro II, mas do Cefete. Então, estou lá muito feliz. Eu já estava no ritmo, fiz a prova do Pedro II em setembro. E, em novembro, eu fiz a prova do TRE. Como eu falei, a banca era consuplã, uma banca que já era conhecida para mim. Então, isso talvez tenha me ajudado bastante. Além das aulas e da base que eu tinha do Psicologia 9, do estudo dirigido, conhecer um pouco ali dos bastidores da banca, dos livros que eles tinham como referência, isso também me ajudou. Porque, além das aulas, eu consultei pelo estudo esses dois livros. Bom, agora falando mais detalhes sobre a preparação. Bom, o primeiro passo, eu acho, para a gente fazer uma preparação boa para concurso, é a gente ter uma noção clara do quanto a gente pode se dedicar para aquele concurso. Então, eu fiz isso montando um quadro horário realista da minha semana e visualizando ali naquele quadro horário quanto tempo eu dispunha por semana para dedicar aos estudos. E, na medida possível, eu tentava dedicar todo aquele tempo para os estudos. É claro que eu, muitas vezes, não conseguia cumprir aquilo que eu me prometia, aquilo que eu pretendia. Mas eu tocava em frente assim, sem ter conseguido 100%, porque nem sempre a gente consegue dar 100%. Então, eu mantinha o quadro horário e outra coisa, outro recurso que me ajudou bastante foi manter uma espécie de diário, onde eu anotava. Eu sei que tem gente que faz planilha, usa recursos mais sofisticados, mas eu usava um caderninho onde eu anotava quantas horas eu tinha conseguido estudar naquele dia, quantas questões eu tinha feito e quantas questões eu tinha acertado. Isso me ajudou a ir avaliando se a forma como eu estava estudando estava funcionando para mim. Acho que não existe uma fórmula universal que valha para todo mundo. Cada um tem que ir testando o que funciona para si. Então, eu acho que avaliar se o seu método de estudo está funcionando é fundamental para você poder ir aprimorando a maneira como você estuda. E aí, eu quero deixar uma dica que me ajudou muito nesse processo. Tem um cara que faz vídeo aí no YouTube, Instagram, Facebook, dedicado ao curso, chama Fernando Mesquita. Fernando Mesquita é, talvez, o cara que mais fala de concurso hoje no Brasil. E o Fernando Mesquita dá dicas muito bacanas para a gente estudar e ele propõe um ciclo de estudo que ele chama Ciclo EARA, que é estudo, adaptação, revisão... Não, estudo, aplicação, revisão e adaptação. Então, você estuda e você aplica aquilo, ou seja, você faz questão daquela matéria que você estudou, depois você revisa, a partir dos seus erros e acertos, você revisa as lacunas que ficaram e aí você adapta o seu estudo para continuar progredindo. Dentro desse método de estudo, ele propõe que a gente tente enxugar o nosso material. Então, a gente tem lá um PDF de 100 páginas. Se a gente conseguir simplificar isso, resumir ou fazer mapa mental, a gente, quando for revisar, a gente precisa revisar as 100 páginas e a gente vai ter talvez 10, 5, 12 páginas para revisar. Então, isso otimiza muito o nosso tempo. Então, esse método, esse ciclo, foi o que eu tentei usar. Não usei 100% das vezes, mas eu percebi que o tanto que eu consegui estudar me serviu bastante. Nesse processo de estudar e revisar e tudo, eu preparava mapa mental. Eu vejo foto aí de concurseiros no Instagram com mapas mentais maravilhosos, canetas coloridas, figuras e tal. O meu mapa mental era feio, mas eu entendia. Era uma caneta BIC, um caderno que eu comprei por R$ 5,99 nas americanas e era com aquilo ali que eu funcionava. No máximo, eu usava um pilô vermelho para marcar coisas que eram negativas, então, vedações, proibições. Eu sempre assinalava em vermelho e permissões, autorizações ou ordens, eu marcava, por exemplo, no caso do direito, eu marcava de azul ou de verde e aí ter essa identificação me ajudava a bater o olho e já sabendo que se tratava. Então, criar ou aprender a fazer esses mapas mentais me ajudou muito. Tem gente que dá várias regras. O meu, eu tentava colocar o máximo possível de informação com o mínimo possível de palavra para eu bater o olho e lembrar daquilo que eu tinha estudado. Nesse quadro horário também eu reservava um tempo para praticar exercício, então, não muito, era meia hora, três ou quatro vezes por semana eu saía de casa e corria por meia hora. Era meia hora da hora que eu passava para o meu portão até a hora que eu voltava para o meu portão porque eu precisava dedicar mais tempo para o estudo. Mas eu acredito que isso tenha sido importante. Era um tempo que minha cabeça descansava, meu corpo também relaxava um pouco e depois eu voltava para os estudos. Só para contar uma curiosidade, depois da prova do Pedro II, que foi no dia 3 de setembro, agora de 2017, duas semanas depois, eu completei minha primeira meia maratona que foi aqui em Niterói, na minha cidade. Então, eu já estava correndo e aí um amigo, que é o Fernando, que está aqui atrás da câmera me gravando, me incentivou, falou, Pedro, vai ter aqui na nossa cidade meia maratona, vamos correr. Então, eu, tá bom, topei o desafio. E aí, eu corria sempre seis quilômetros, era meia hora, eu corria seis quilômetros e aí, aumentei naquelas últimas duas semanas, não é muito recomendado, mas para mim funcionou. Fui aumentando gradualmente e até que quando chegou no dia eu consegui completar os 21 quilômetros. Até essa experiência de correr foi muito proveitosa, porque muita coisa que a gente usa nos estudos, a gente aprende com o esporte. Então, a disciplina, o treino, manter uma rotina, dormir bem, tudo isso você precisa para correr bem e você também precisa quando você estuda. Então, ter mantido esse hobby da corrida também me ajudou a treinar, a praticar coisas que também eram outras coisas. Eu falei do quadro horário, eu consegui organizar os meus horários de modo que eu trabalhava três dias na semana, juntando, né, o meu emprego como servidor público municipal e as horas de consultório. então eu consegui concentrar tudo isso em três dias na semana e então me sobrariam quatro dias, né. Então, sábado eu descansava religiosamente, então sábado eu não estudava e eu não trabalhava, eu não via para ficar com a família, para dedicar as atividades religiosas, para encontrar amigos, isso eu fazia no sábado. E domingo e mais dois dias na semana eu dava o máximo de horas que eu podia para os estudos. Quando eu comecei a fazer concurso, eu tinha a fantasia de que as pessoas que alcançavam o primeiro lugar mantinham uma vida ideal. Então, podiam dedicar a semana inteira para os estudos, podiam ter alguém ali que apoiasse financeiramente para não precisar trabalhar. Isso era uma fantasia. E depois eu fui descobrindo que as pessoas que passam o primeiro lugar e agora eu posso dizer isso porque tive essa alegria, levam uma vida normal. Então, eu trabalhava, junto com a minha esposa eu cuidava da casa e dedicava o máximo de horas possíveis para estudar. E aí já entro num outro assunto que o Alisson perguntou como é que foi o apoio da família. Isso foi um diferencial. A minha esposa também é concurseira. É claro que eu recebo apoio de toda a família, então pais, irmãos, tios, avós, todo mundo apoia, torce, dá palavras de incentivo, mas a ponta firme ali quem segura o rojão comigo é a minha esposa. Ela que está do meu lado e ela também estuda para concursos e foi ela que acompanhou de perto todo esse processo. Em casa, é a gente que faz tudo, a gente que faz comida, a gente que limpa, arruma e tal, então isso também precisava entrar no quadro horário. Quando estava chegando a minha época de prova, ela fez mais coisas do que eu em casa e agora que está chegando a época de prova dela, eu tenho tentado fazer um pouco mais de tarefas para ela poder dedicar um pouco mais de tempo para os estudos. Mas sem o apoio dela essa conquista não aconteceria. Então eu disse para ela que foi uma aprovação em dupla. Eu não passei sozinho porque se ela não estivesse do meu lado ali me incentivando e não apenas me incentivando com palavras e com ajuda ali na casa, mas ela, como advogada, também tirou muitas dúvidas minhas ali no meu ponto de trato que era legislação. Então eu perguntava para ela, ela quando não sabia ia procurar saber e conseguia me explicar numa linguagem que era acessível. então sem a ajuda dela eu não conseguiria. E além da família tive apoio dos amigos também, pessoas que torcem, pessoas que estão fazendo concurso, que a gente troca ideias, a gente se apoia, porque é um processo chato e doloroso, porque o tempo vai passando, a gente abre mão de lazer, a gente abre mão de Netflix, a gente abre mão de praia, e o tempo vai passando e a gente quer curtir a vida também. Então ter o apoio, poder trocar ideia com pessoas que estão vivendo esse processo é fundamental. Bom, acho que eu falei bastante. Ah, sim, Alisson perguntou aí no final se acabou a vida de concurseiro, se eu ia dar aula, se eu lançou esse convite aí. Fiquei muito, fico muito honrado de receber esse convite, mas a vida de concurso ainda não acabou, eu tenho alguns desafios aí pela frente, porque eu e minha esposa combinamos que a gente ainda vai fazer concurso para outros estados. Então onde tiver vaga para ela e vaga para psicólogo, a gente vai tentar junto e se enrolar, a gente vai trocar a vida em outro lugar. mas por enquanto estou tendo algumas semanas aí de descanso. Espero que tenha sido útil para quem assistiu e bons estudos para quem está nessa luta. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho